Curitiba, noite de segunda-feira, 1º de junho de 2020. Uma manifestação contra o racismo, que começou pacífica, acabou em quebradeira e pancadaria no Centro Cívico de Curitiba. Oito pessoas foram presas e um policial militar ficou ferido. O comando da PM disse que não foi possível identificar se eram duas manifestações ou apenas uma que fugiu do controle dos organizadores. Vamos ao vivo até o Centro Cívico conversar com a Thaís Camargo, com a nossa equipe de reportagem, ela está com o Robson Silva. Thaís, muito bom dia para você. Qual a situação que você encontra nesse momento? Oi, Luísa, bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, bens públicos e privados foram destruídos pelos manifestantes. Agora, com o amanhecer do dia, a gente consegue ver melhor os estragos deixados pelos manifestantes. E como você disse, foi um protesto contra o racismo que começou de forma pacífica na noite de segunda-feira e acabou com a depredação aqui na Avenida Cândido de Abreu, na região central. Olha só, Luísa, a gente está mostrando a fachada do Fórum Cível, que foi destruída. Manifestantes atiraram pedras contra o prédio. E olha só, ali na frente, a gente vê o local usado para a colocação de publicidade totalmente quebrado. No momento, tinha pessoas ali no ponto de ônibus que disseram que ficaram muito assustados. Então, a gente vê estragos, Luísa, ao longo aqui da Cândido de Abreu. Ali, mais para frente, a gente vai mostrar que pontos de ônibus foram destruídos e outros foram pichados. Olha só, Luísa, aqui, por enquanto, esse tubo, esse tubo, olha, ele está intacto, né? Mas ali, mais para frente, a gente vai mostrar que tem um ponto de ônibus com o vidro quebrado. E isso a gente percebe em toda a Cândido de Abreu. Então, bens públicos e privados foram destruídos aí pelos manifestantes. Então, os manifestantes começaram a tirar pedras por tudo. Em agências bancárias, pelo caminho, vidros de agências bancárias foram quebrados. Oito pessoas, então, foram detidas e levadas para uma delegacia e um policial ficou ferido. Bom, de acordo com a Prefeitura de Curitiba, equipamentos públicos do município, como estações tubo e pontos de ônibus, foram destruídos também na Praça Tiradentes e Travessa Nestor de Castro. O levantamento completo será feito e divulgado aí nesta terça-feira. Então, o que a gente vê aqui, Luísa, na Avenida Cândido de Abreu, nesta manhã de terça-feira, é muita destruição. O pessoal aí, lá na frente, no Fórum Cível, tira os vidros, né, quebrados para a colocação de outros. Mas o que a gente vê por aqui, Luísa, é muito estrago mesmo. Voltamos com você. Thaís, obrigada pelas suas informações. E já, já, a gente vai voltar com uma reportagem completa sobre esse assunto. E antes, quero até perguntar para a Thaís, não sei se a gente consegue voltar com ela rapidinho, sobre o policiamento. A gente até esperava, agora, às 7h4 da manhã, isso aconteceu ontem à noite. Mas, para quem mora na região, fica esse receio, fica com medo durante esse horário, por conta de um grupo que estava ali no meio dessa manifestação. Não se sabe se tem uma ligação direta. Inclusive, tem uma nota sobre isso. Já, já, a gente vai trazer mais detalhes. E quero perguntar para a Thaís se tem algum policiamento reforçado, se a movimentação está tranquila nesse momento, se não encontrou nada no local nesse sentido, Thaís. Luiz, o que a gente percebe por aqui é os rastros dessa destruição. Então, a gente vê vidro, mas a movimentação aqui está normal. A gente não vê policiamento por aqui, como a gente vai mostrar. É uma manhã de terça-feira normal. Olha só, a pichação aqui, ó. Mas o que a gente vê, então, são os estragos deixados pelos manifestantes. Mas a movimentação está normal. Não tem policiamento reforçado por aqui. A gente vê os ônibus, o pessoal indo para o trabalho, indo para os seus compromissos normalmente. O que a gente sabe é que as pessoas que estavam aqui no momento em que tudo aconteceu ficaram muito assustadas. E aí sim, né, entrou a polícia e teve que conter essa manifestação na noite de segunda-feira. Voltamos com você. Thaís, obrigada pelas informações.